Epa, meninas, chanel! Luz, câmera, ação! Opa, bem-vindo novamente! Depois de nós termos descansado durante todo esse final de semana, agora chegou a hora de voltarmos aos estudos no nosso curso Bitcoin do Zero. Lembrando que esse é o vídeo de número 6 do nosso curso. Se você quer realmente aprender, clica aqui em cima e seja direcionado para o vídeo de número 1. E fique atento que nesses vídeos estão rolando o enigma, valendo 3 Ledger Nano. Então vamos falar sobre altcoins. Altcoins são moedas paralelas ou alternativas ao Bitcoin. A maioria delas tenta trazer alguma inovação ou até mesmo resolver algum problema que o Bitcoin tenha. E algumas realmente apresentam algum diferencial, como por exemplo segurança, transações instantâneas, transações anônimas, taxas mais baixas e até mesmo taxa zero. A primeira altcoin lançada foi um fork, ou seja, uma cópia do Bitcoin, chamada Namecoin. Ela foi lançada em abril de 2011 e existe até hoje. E ela está ocupando o ranking de 295 do Market Cap. O objetivo da maioria das altcoins é tomar o lugar da Bitcoin. Os desenvolvedores podem dizer que não, mas eu consigo ler o coração de vocês e a mente de vocês e eu sei que sim. Grande parte do Market Cap, ou seja, o dinheiro dos investidores, estão na Bitcoin. Por isso que ela ocupa o primeiro lugar no ranking. Mas, vô, existem moedas muito melhores e elas podem derrubar a Bitcoin sim. Eu não posso dizer para vocês que isso nunca irá acontecer, mas vamos usar uma analogia aqui. Imagina o McDonald's, eles estão lá bem de boa fazendo seus sanduíches e ocupando o primeiro lugar de melhor empresa. E então surge o Voepa com uma forma milagrosa com seu sanduíche que não provoca diarreia. Pois é, o McDonald's é laxante para mim. E então o McDonald's percebe o grande sucesso que está sendo o sanduíche do Voepa e resolve produzir outro que não dá diarreia, que é diurético e não tem gordura. Nossa, sanduíche diurético agora eu forcei a barra. Se bem que você toma uns diuréticos aí para eliminar líquido, achando que está eliminando gordura. Então a Bitcoin pode passar por soft forks que são atualizações. Por isso que eu chamo a Bitcoin de ouro virtual. Afirmar que as altcoins vão ultrapassar a Bitcoin é o mesmo que afirmar que o bronze e a prata um dia ultrapassarão o ouro. As altcoins geralmente tem um suple muito alto. É supply, vô. Supply tem o fio forte, eu chamo do que eu quiser. Então o suple da maioria das altcoins chega a ser bilhões, bilhões de unidades. Transformando essa meta de ultrapassar a Bitcoin em uma utopia. Algumas altcoins possuem projetos realmente interessantes para facilitar a vida de empresas e de pessoas. Geralmente essas facilidades vêm através de plataformas como a Ethereum e a sua moeda, que utilizam os smart contracts ou contratos inteligentes. Através de plataformas como a Ethereum, as empresas têm a possibilidade de criarem as suas próprias moedas que nós chamamos de tokens. Então para você entender, altcoins são moedas derivadas da Bitcoin ou moedas que possuem a sua própria blockchain nativa. Vimos que a Bitcoin é volátil, ou seja, ela tem uma variação de preços. Mas as altcoins são muito mais. Algumas variações chegam a ultrapassar os 100% em poucos minutos. Se você acha que a Bitcoin é um investimento arriscado, as altcoins são muito mais. Mais para frente aqui no curso nós iremos ver a respeito dessa variação de preço e como lucrar em cima disso. As altcoins, assim como a Bitcoin, possuem sua própria carteira. Na quarta-feira nós iremos iniciar os tutoriais de carteiras. Fique atento! Então, meus netinhos queridos, esse foi o vídeo sobre altcoins. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like, ativa a budega do sino, ajuda esse velho a bater 100 mil inscritos para mim ganhar aquela flaquinha do YouTube. Agora clica aqui nessa budega e vamos aprender um pouco mais sobre tokens, ICO, sei lá o que que eu esqueci agora. Ah, lembrei, clica aqui em cima e nós vamos ver a diferença de ICO, tokens, vamos ver também a questão dos forks e soft forks, hard forks. Não perca então o próximo vídeo aula, estarei aqui sentado esperando você.